Gente, na Austrália já é dia 5, na verdade faltam 10 minutinhos, mas como é um lançamento global, vai sair meia-noite de todos os países. Então, quando der meia-noite em cada lugar do mundo, vai sair o áudio. Como acabou de ficar disponível em várias plataformas já lá na Austrália, porém, para os fãs do Brasil que estão ansiosos, eu tenho um recado para dar cuidado, que a gente já, obviamente, nossa equipe já sabendo disso, na verdade é gravadora, qualquer rede social que subir publicamente, as músicas, eu sei que vocês são FBI, conseguem o link, o arquivo lá de não sei de onde, aí bota no YouTube de vocês, no Instagram, não sei o que lá, blá, 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 seguinte, a gente também é FBI, queridos, qualquer rede que subir o arquivo da música, infelizmente vai cair o perfil, o perfil vai ser banido da internet, porque é uma violação. Então, cuidado aos fã clubes, não postem, não compartilhem publicamente as músicas. A gente acionou esse sistema antes de tudo, então a gente consegue fazer reconhecimento das fãs, na verdade não é um trabalho feito à mão, é um robô. Então, a gente não tem controle, todas as redes que forem subir isso antes do horário, do horário que foi disponibilizado... Ih, carai! Que foi disponibilizado as músicas aqui no Brasil, infelizmente a conta vai cair, vai ser bloqueada. Então, cuidado, aguardem meia-noite aqui do Brasil, já vai ter...